Você quer pagar, a partir de R$ 300, um certificado do INCATEP? Olá, seja bem-vindo, meu nome é Luana e sou o Inteligência Artificial do INCATEP. Deixe-me apresentar nosso processo de certificação de saberes e competências profissionais para todos os equipamentos portuários de seu terminal, dentro e fora do porto organizado, desde a empilhadeira, passando pelo trator de terminal e chegando aos enormes guindastes do porto. Aplicamos três avaliações de competências, uma prova de teoria, outra de simulador e uma avaliação no equipamento, no final. Nossa entrega é um certificado INCATEP, junto uma carteira de certificação profissional, e como bônus um laudo, entregue por nossos instrutores proficientes, descrevendo as lacunas de competência de seus operadores, o que vocês precisam fazer para melhor o desempenho deles, e podem ser utilizados, como parâmetros por seus instrutores internos. O certificado INCATEP é o único juridicamente confiável, entre agora em contato, com nossos excelentes consultores, estamos ansiosos para trabalhar com você.